Já falou em alguns outros momentos, mas vamos relembrar. Primeiro, a ampla colonização da Terra, né, pessoal? Os anfíbios, eles dominaram todos os continentes. Ah, não tem na Antártica. Lembra que eu já falei no Tecla Sapo? Sim, eles já habitaram até continentes que hoje não tem anfíbios, tá? Então, eles já habitaram todos os continentes do planeta. E uma outra característica é a questão do tegumento, que eu sempre falo pra vocês. A pele dos anfíbios é fina e é onde ocorrem as trocas gasosas, né? É extremamente permeável. E a gente tem uma grande diversidade de modos reprodutivos nesses organismos. Já falei pra vocês sobre o modo, por exemplo, de formação de ninhos de espuma. Já falei pra vocês sobre o modo, por exemplo, de colocar os ovos ali na água em grande quantidade, em bolotas ali, né, de ovos, que eu já vou mostrar pra vocês uma imagem. Então, existem vários tipos de modos de vida desses organismos e de modos reprodutivos desses organismos, que são extremamente importantes de serem estudados. Porque sem ter esse conhecimento, a gente não consegue propor medidas de conservação desses organismos, né?